Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Vitória e será que tem uma chance de virar uma SAF ano que vem chegando numa Série A? Até porque o próprio presidente do clube, o Fabio Mota, vinha deixando claramente a intenção de virar o clube em uma SAF, porém, não iria fazer isso quando o time estava ano passado, por incrível que pareça, ano passado o Vitória estava na Série C, nem nesse ano na Série B não cogitou, mas ano que vem tem grande chance de conformar o acesso de volta à Série A e é justamente sobre isso que, na minha opinião, esse cenário de uma SAF poderia ser muito mais viável. Quanto que valeria? Será que seria na casa de 1 bilhão de reais? 900 bilhões? Qual que aí também é as atualizações que tivemos de falas de pessoas importantes dentro do clube, as dívidas atualmente do Vitória com muitas atualizações recentes e também como que era a visão por parte da diretoria há alguns meses, há alguns anos, quando o clube estava em divisões longe de retornar à Série A. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do E-Carter Food e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, com certeza nos ajuda bastante, né? Alcançar mais torcedores do Leão e também você sempre receber as notificações de vídeos novos. Bom, hoje, só para você ter uma ideia, já vem cogitando essa possibilidade do Vitória virar um clube empresa desde 2021, quando naquela ocasião tinha contratado o Fred Luz, que fez um trabalho no Flamengo e que foi responsável, no caso, na época, contratado junto à empresa Alvarez Marçal, que é bem importante nessa área de finanças, para fazer um diagnóstico, no caso, no clube do Vitória, pensando nessa possibilidade de virar um clube empresa. Ou seja, desde 2021 já se falava nessa possibilidade, quando ainda vinha, no caso, sendo confirmada essa assinatura da lei que permitiu os clubes virarem safes no Brasil. Onde o Fred Luz foi CEO do Flamengo entre 2013 e 2018 na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, e estava naquela ocasião com 67 anos de idade, onde ele falou o seguinte, abre aspas, O Vitória é um clube que tem potencial enorme de organização, e esse trabalho de diagnóstico é feito para mapear todas as operações do clube e comparar com as práticas de clubes similares. Posteriormente, apresentamos as possibilidades de melhorias expressivas para o Vitória, além de realizar um mapeamento de toda a situação financeira do clube. Mas, vamos também pensar no Vitória dos nossos sonhos e em como a gente constrói o caminho até lá, afirmou então o Fred Luz, que assim, não tivemos nenhum resultado, pelo menos que saiu para a imprensa ou para a torcida, sobre esse trabalho com o Fred Luz, com o Alvarez e o Marçal, e isso deve ter ficado um relatório internamente, até porque naquele ano de 2021 foi quando a equipe foi rebaixada na Série B, então não era de se esperar que viraria safes naquele momento. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado aqui também para vocês, dá um 8x8bet, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, e além disso, no seu primeiro depósito, você tem R$100 de bônus para começar a apostar. Então, o que eu recomendo para vocês é, vir nesse link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clica lá e faz seu registro para ter esses R$25 de saldo e um primeiro depósito a partir de R$15. Então, você depositando R$15, já vai ter R$30 para começar a apostar. Então, já vai ter um saldo bem interessante na sua conta, que para você começar, então, o link vai estar tanto aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, dá um 8x8 nessa reta final da Série B, de próximos jogos do Campeonato Brasileiro, dos Libertadores e, principalmente, do futebol europeu, voltando com tudo nessa reta final do ano. Bom, e até mesmo o Fábio Mota afirmou, naquela ocasião, em 2021, que tinha proposta de investidores. Em dezembro de 2021, em entrevista ao canal do Dinâmico, aqui no YouTube, ele afirmou que teve, sim, propostas para o Vitória se transformar em um clube empresa. Onde, em um trecho dessa entrevista, ele responde o seguinte, A pergunta que não quer calar, o Vitória já foi procurado? Ele responde, já sim, o Vitória já foi procurado por investidores e a procura já houve e nós não fechamos a porta do clube. Dizemos que o Vitória está aberto e devemos ter algumas reuniões entre janeiro e fevereiro. Tudo isso, quando se concretizar, a gente vai dizendo. Não tem isso com a gente. Não podemos ficar falando para não criar expectativas e que expectativas podem não dar certo e não acontecer. Então, naquela ocasião, o Fábio Mota já tinha os pés no chão sobre essa possibilidade de virar um clube empresa, dele não fechando as portas do clube, mas não significaria que o Vitória iria ser negociado por um bilhão de reais. Então, não seria isso, até mesmo para não gerar uma expectativa falsa na torcida, principalmente naquela ocasião, lá em 2021. Bom, onde tivemos algumas atualizações também sobre o Fábio Mota falando sobre as dívidas do Vitória, tá? Que assim, só para você ter uma ideia, o presidente conseguiu reduzir em mais de 30... não, muito mais. Era 117 milhões de reais a dívida no último balanço e agora está na casa de 59 milhões de reais em débitos, tá? E essa foi a salarial também do clube hoje na casa de 2 milhões e 200 mil por mês, sendo uma das maiores da Série B e correspondendo à altura, estando na liderança da competição. Então, teve essa redução de quase pela metade, né? De 117 milhões para 59 e a ação possibilitou o clube de reduzir essa dívida e os débitos que encontraram, principalmente na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele complementou dizendo um pouco mais sobre essas dívidas e o plano dele para o futuro, que eu vou deixar aqui, então, ler um pouco com vocês para entender um pouco mais desse cenário, abre aspas. Tivemos um desconto de 57 milhões após a negociação e parcelamos essa dívida. Hoje, pagamos 180 mil de parcelas na Justiça do Trabalho e fizemos um acordo de credores e pagamos 167 mil por mês e paramos de ter contas bloqueadas. ICMS, BTU, a mesma forma. Sanamos toda a parte fiscal e o Vitória, depois de anos, consegue tirar todas as suas certidões e, com isso, surgem negócios. Podemos entrar com um pedido de recursos municipal, estadual e federal, como o via de lei, né, incentivo ao esporte, como morou, então, o Fábio nessa entrevista. Ele ainda completa dizendo, do nosso passivo, dos 243 milhões de reais de dívidas, 88 milhões são passivos que não são de impostos, os outros todos são parcelados. O que o Vitória precisaria para sanar suas dívidas são algo na casa de 88 milhões de reais, que são dívidas que não estão nos impostos e são parcelamentos de INSS, Imposto de Renda que não foi recolhido, por exemplo. E o Vitória é uma instituição que tem uma base muito forte e, por muito tempo, vendeu muitos jogadores e tem a tributação dos jogadores que foram vendidos e que não foram recolhidos, explicou, então, o presidente. Boa parte das dívidas é com o governo federal, que são tributos federais que deixariam de ser pagos, que virou execução fiscal e que conseguimos parcelar todas. Quando você tira os impostos, sobram esses 88 milhões, que seriam a dívida real do clube, né, fora impostos e fora o que está parcelado. O nosso desafio é equacionar isso e, quando cheguei, o Vitória devia 11 milhões e 700 mil somente de transfer ban. Jogadores que foram adquiridos por outras administrações e que não foram pagos, afirmou, então, aí o Fabio Mota, nessa recuperação muito boa, né, que ele tem feito à frente do Leão, pegando a equipe, então, na Série C e, agora, estando na Série B, a um passo, né, desse retorno da Série A. Bom, hoje teve uma matéria interessante aqui também, ó, que eu vou deixar pra vocês, onde, lá no dia 28 de maio, essa matéria aqui falava o seguinte, né, que o Fabio Mota só pensava na possibilidade de SAF quando o clube retornasse à Série A, que eu já trouxe várias entrevistas aqui no canal dele falando sobre isso, né, que a questão é, ele não gostaria de ver o clube sendo negociado por um valor abaixo, justamente por estar em uma divisão inferior, como a Série C ou a Série B, onde um dos trechos dessa entrevista, ele simpatiza, né, com o modelo da SAF, que ele fala o seguinte, é o modelo a ser estudado, o Vasco ficou com cerca de 30%, mas não vendeu o clube, só basicamente o futebol. Não queremos vender a alma do clube, né, diferente do que aconteceu com o rival. O Vasco vendeu 70% das ações da empresa para a 777 por 700 milhões de reais. Ele disse que vai pensar na SAF do Vitória quando o clube conseguiu o acesso, que ele completa dizendo. Essa discussão deve acontecer para quando estivemos na Série A. Tivemos propostas no ano passado, na Série C, e eu nem quis analisar porque a marca estava desvalorizada. A estrutura que temos é muito grande e seria pouco dinheiro, né, para entregar o clube. E estou aqui por amor, sou um torcedor que virei presidente, e nesse momento a gente vem saneando, melhorando a estrutura do clube. Disse aí, então, o Fábio Mota em um trecho dessa entrevista, que eu quero saber se você concorda também, né, em pensar nessa possibilidade de virar um clube empresa apenas quando tiver essa confirmação do retorno à Série A, que certamente, né, passaria de valer ali na Série C uns 600, 700 milhões, como foi uma proposta recentemente para o Náutico, mas em 2021 com certeza esse valor seria muito menor, ou para uma Série A, que aí eu tenho certeza, virando um clube empresa, não seria por menos de 800 milhões ou 1 bilhão de reais, até seguir no exemplo do rival, né. Não tem como você vender o seu clube para um valor menor do que o do rival, por exemplo, ah, o Bahia é negociado por 1 bilhão, aí o Vitória vai ser por 750 milhões, tem certeza que vai ser um valor muito próximo à casa de 1 bilhão de reais, até porque o mercado em si já analisa os clubes, por exemplo, ah, tem a mesma quantidade de torcida muito parecida, então é uma marca que se assemelha a esse valor. Então, tem certeza que o Vitória, se quiser, vai ser negociado com uma cifra bem grande ou até maior, né, do que a do rival, até porque quanto mais vai se passando o tempo, mas a SAF no Brasil tem se valorizado, no caso, os clubes ainda que não viraram um clube empresa. Bom, onde o Raimundo Viana, que é responsável, então, aí pelo Conselho Fiscal do Vitória, disse em entrevista à rádio Salvador FM que o Vitória não está à venda sobre essa possibilidade de virar um clube empresa, onde ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, As coisas no futebol evoluem com muita rapidez. Hoje, falando de SAF, nós temos exemplo aqui na Bahia, um clube de tradição que foi vendido. Eu, inclusive, do ponto de vista do Vitória, não acho que seja a nossa alternativa prioritária. Há outros caminhos, como o exemplo da Libra, da Liga Forte Futebol, e outros tantos mais. São projetos que precisam ser avaliados, discutidos, não com essa história de maniqueísmo, de apenas ser contra ou a favor. Tem que olhar os interesses do clube e ninguém de sã consciência pode imaginar que o único grande clube de Salvador, que é o Vitória, está à venda. Não está. Nós temos uma história, e que bela história, né? Para, de repente, aparecer alguém aí e mudar até as cores dos clubes. Mas são alternativas que estão no mercado e o Vitória, como clube grande, está inserido nas regras do mercado. Porém, isso passará por uma rigorosa avaliação dos órgãos responsáveis do clube e a partir da sua Assembleia Geral, que é uma instância mais democrática ainda, né? Do nosso clube, além do conselho fiscal e deliberativo, como então o Raimundo Vianda, né? Esse trecho, que é aquela coisa, né? Parece que, ah, ele não está pensando nessa possibilidade de SAF, né? Quando você vê que ele fala que o Vitória não está à venda. Mas eu concordo com ele. Não acho também que a SAF seja o único caminho. Não. Tem, ou sim, outras maneiras. Como, por exemplo, o Fortaleza recentemente se reestruturou dessa mesma forma, sem ter um investidor para trás, ou um valor gigantesco de SAF. Não, nada disso. O Atlético Paranaense, o Cuiabá, que são mercados que não são ali do eixo, né? Então, você vê o Cuiabá no Mato Grosso, fazendo uma excelente campanha. Mais um ano, indo para o quarto ano na Série A. O Atlético Paranaense também em Curitiba, fazendo um trabalho fenomenal. O Fortaleza, então, nos últimos anos, saindo da Série C, né? Para a Série A. Muito consolidado. Acho que até tem chance de ganhar a Sul-Americana. Enfim, vem de uma fase muito boa. E o Vitória poderia, sim, seguir por esse mesmo caminho. Até mesmo, por que não, mantendo o Fábio Mota. A grande questão é, se você for pensar no clube, assim, para chegar e ter uma capacidade de brigar lá em cima, aí, sim, eu acho que a SAF seria uma solução. Na minha opinião, como o Fábio Mota já esperou até aqui, eu não ficaria surpreso nada se ele fizesse, por exemplo, igual fez o Fortaleza e o Atlético Paranaense, que lá em 2021, quando estavam se discutindo nessa possibilidade de virar um clube-empresa, descartaram completamente, por quê? Já estavam numa Série A, já estavam, assim, bem encaminhados. E ficou aí, nos últimos anos, então, tendo uma receita muito boa, mostrando para futuros investidores que o clube é rentável. E, aí sim, para ter essa virada de chave, virar um clube-empresa, é só se for para ter um valor gigantesco entrando, para você, por exemplo, passar a competir com Palmeiras, Flamengo, por títulos principais. E sempre para Libertadores, chegar em decisões de Copa do Brasil, ficar na parte de cima, ali, em quarto, quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Então, se for para virar uma SAF, seria dessa forma que essas equipes pensam. Não sei se o Vitória, já retornando à Série A, iria pensar nesse ponto de imediato virando um clube-empresa, porque, igual falei, já esperou até aqui. Porém, vai depender muito do mercado, né? Das propostas que vão aparecer, dos modelos que vão aparecer também. Até o Raimundo que comentou sobre essa chance de mudar as cores do clube. Isso não vai acontecer nos times no Brasil, tá? Posso garantir para vocês que, ah, se tiver uma proposta para o Vitória, nenhum investidor vai querer brigar já com a torcida, né? Que é o patrimônio do clube, mudando as cores, o símbolo do clube. Não, tem certeza que não, tá? Então, quero saber o que você tem a dizer sobre esse assunto aqui embaixo, no espaço para comentários. Se você quiser ver também outros projetos que eu já falei aqui, sobre reforma no Barradão. Será que isso poderia acontecer, ainda mais pensando numa virada de clube-empresa? Eu já trouxe um vídeo recente aqui no canal. Tem também outros falando sobre nomes que poderiam ser contratados na playlist aqui do Black Cartel. E também sobre outros vídeos de projetos de clube-empresa, né? Que eu trago mais outras informações daquela época. E o link aqui embaixo dá um 8-8-bet para você começar. Está aqui na descrição. Valeu, galera! E aí Obrigado.